Olá pessoal, aqui é o Fernando Pacheco. Bom, hoje, quatro músicas do grande mestre Tim Maia usando apenas uma batida muito simples que eu vou estar passando aqui agora. E as aulas onde eu ensino essas quatro músicas do Tim Maia simplificadíssimas com essa batida eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês em uma playlist, ok? Então, bora lá. A batida é muito simples, a batida de pop 2. A gente vai pegar... Primeiro eu vou fazer com paleta e depois sem paleta, ok? Ok? Para baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo. Só isso. Um detalhe, galera, é que na segunda batida e na última a gente faz um pouquinho mais forte para poder colocar um acento, para poder fazer um destaque. Agora, sem a paleta. Para baixo, baixo com as unhas para destacar, cima, cima, baixo, baixo com as unhas para destacar. Ok? Bom, então é isso aí, galera. Valeu! Bons estudos! Bons estudos! Bons! Bons estudos! Bons estudos! A CIDADE NO BRASIL